Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves. E hoje tem vídeo de inspiração de festa linda, linda, linda que eu fui da filha de uma amiga minha, uma amiga muito, muito querida e ela permitiu que eu filmasse lá a festinha e trouxesse de inspiração pra vocês. É a Elvira e o aniversário foi da filha dela, a Milena, que completou 23 anos. Meninas, ó, meu muito obrigado por vocês permitirem que eu filmasse, trouxesse aqui de inspiração o vídeo. A festa ficou linda, linda, linda. Obrigada aí por acompanhar o canal, obrigada por todo o carinho de sempre, viu? Bom, super beijo em vocês. E, gente, o tema escolhido da Milena foi o quê? Fluminense, aí do futebol, pras mamães festeiras, tias, todos os festeiros aí de plantão que estavam me pedindo ideias e dicas no tema de futebol. Vão ver muitas dicas lindas, muitas coisas lindas que a Elvira fez. Sim, a Elvira que fez tudo, tudo, tudo. Decoração, caixinhas, personalizados, tudo. E ficou um arraso. Então, o time do coração de Milena é o Fluminense, mas é só você olhar as ideias. Gostou de alguma ideia? É só adaptar pro seu time do coração. E aí, também, uma ideia do quê? Essa festa dá pra fazer pra criança e dá pra fazer pra adulto e pra menina. Porque, sim, meninas também gostam de futebol, né? Então, olha, ficou um arraso. Tem várias dicas maravilhosas. Então, vou deixar vocês aí com a filmagem, com as fotinhas. E no final, se vocês gostarem, não deixem de avaliar o vídeo, de comentar, tá bom? E se você estiver chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves, tá? Fiquem com Deus e super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!